Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e hoje o unboxing tá bem top, demorou 15 dias pra chegar e essa encomendinha demorou 20 dias, são duas encomendas. Galera, é um suporte articulado, todo de alumínio, ele é pro Mavic Air 2 ou pra qualquer linha Mavic da DJI. Galerinha, top demais, foi comprado no AliExpress, não paguei nenhum tipo de tributação, despacho postal, não paguei nada galera, meio pesadinho, vamos tá vendo o que é. É isso aí galerinha, antes de mais nada, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho galera, pra receber novas notificações. É isso aí, bora pro vídeo galera. Vamos primeiro começar aqui pelo pelo cabinho galera, vamos tirar o cabinho aqui primeiro, né? Esse aqui galera, é um cabo tipo C pra tipo C, e quando você compra um suporte articulado, você tem que comprar com um cabo maior. Demorou 20 dias pra chegar, tá? Diz que é específico pro Air 2, aqui vem mais, não tinha nem visto aqui galera, vem mais uns negocinho aqui dentro aqui ó, ele mandou uns brinde, aqui pessoal, mandou um brindezinho aqui ó, que é um cordãozinho com crepe, com velcro pra tá amarrando ele ó, vamos dar uma olhada nisso daqui pra ver o que é. Aí galera, aqui provavelmente a gente faz assim, deixa eu ver como é que é. Olha pessoal que legal, aqui ó, pra amarrar o cabo, e aqui é o cabo pessoal. Vou colocar esse negocinho aqui de canto. Aqui pessoal, tem mais um livrinho aqui, essa marca é muito boa hein galera? O Green, essa marca da O Green, Smart Digital Life, é uma marca muito top galera, ela fabrica muitos tipos de acessórios, tanto pra celular, pra drone, pra tudo galera, muito top. E são os melhores cabos que tem, é da O Green, muito boa a qualidade deles. Vamos fazer aqui ó, aqui galera, o cabo é de nylon ó, o cabo ele é de nylon, bem resistente, bem forte, aí pessoal, que top. Bem top, a gente vai tá fazendo o teste depois lá, pra ver se entra mesmo, e aqui é o suporte articulado galera. Tá cortando aqui ó. suporte articulado pessoal, demorou 15 dias pra chegar, AliExpress, as duas compras foram no AliExpress, olha pessoal, Cinefly, é uma marca galera, muito top. Eu indico, essa marca é top. Pra DJI, eles fabricam vários tipos de acessórios, é uma marca muito boa. Aqui ó, vem tudo lacradinho, isso sim é suporte ó, ó, ele vem todo lacrado, ele é de alumínio, vamos tá abrindo pra ver. abrindo aqui, cuidado né, aqui ó, tá lá, aqui é o cabo, deixar o cabo pra cá, aqui pessoal, vem lacrado ó, Gosto de tirar tudo com cuidado pessoal. Suporte articulado galera. Deixar o guardazinho aqui em cima. Aí pessoal, olha, que qualidade de produto que eles mandam. Olha isso aqui, olha, o naipe da embalagem, mano do céu. Aqui ó, vem tudo especificado aqui ó, como é que, a montagem dele ó, ele é um suporte pra até, 7 polegadas, deixa eu ver aqui galera, 10 polegadas galera, é um suporte pra tablet de até 10 polegadas, de 7 a 10. Muito top pessoal. Então vamos lá, primeiro item aqui que vem dentro da caixinha. Galera, tem muita coisa aqui dentro hein, não sei nem se eu vou saber montar isso aqui. Olha só galera, meu, que alça macia da Cinefly, vem a marca Cinefly aqui ó, caramba, gostei dessa alça, bem macia, vou deixar até fora do saquinho porque eu vou usar ela. Vou jogar pra lá isso aqui, colocar, aqui galera, vem, três pininhos aqui que eu acho que é de montagem, ó pessoal, vem a chavinha, vem os pininhos, vamos ver aqui, ó galera, vem o, aqui é pra colocar esse lado aqui ó, a gente pode colocar o celular e esse lado aqui a gente coloca o tablet de 7 até 10 polegadas. E aqui é o suporte articulado. Nossa, galera, aqui é poliocarbonato, dá pra ver que é um material bem resistente, o pino é de ferro aqui dentro, vem aqui também ó, ó, olha isso, que top, todo de alumínio, vermelho, nossa, o contraste com o controle vai ser muito louco, ó, é preso, não sai, essa parte aqui ó, toda emborrachada, todo articulado, olha isso galera, muito legal, vamos tá fazendo a montagem dele galera, que eu acho que é assim ó, a gente vai tá mexendo nele aqui, então aqui é assim pessoal, como eu vou tá usando o celular, a gente pode usar dois lados aqui galera, então aqui, quando a gente vai usar esse lado aqui, a gente não precisa tá rosqueando assim, a gente rosqueia aqui embaixo, pra ele parar, pra ele parar galera, na onde a gente quer aqui ó, porque se a gente rosquear, ele vai parar de uma forma diferente, ele vai parar virado na lateral, virado ao contrário, aqui galera, nossa, bem resistente, que suporte top meu, olha, esses pininhos aqui galera, é caso perca algum desses aqui ó, caso for perder algum desses pininhos aqui na lateral, a gente tem pininho extra aqui ó, aqui tem a chave também de aperto, pra gente poder tá apertando aqui pessoal ó, caso isso daqui ele dê folga, caso dê alguma folga nessa parte aqui, tá vendo só, ele tá bem durinho aqui ó, caso dê alguma folga, vem as chavinhas, pra poder tá apertando ó, que nem uma chave de carro ó, e agora vamos fazer o teste galera, a gente vai tirar, esse daqui provavelmente, a gente vai tá colocando o grande, esse cabo aqui pessoal, ele é 3.0 tá, é um cabo 3.0, ó pessoal, encaixou certinho o cabo, muito top, e agora a gente vai encaixar essa parte aqui ó, nossa, meu Deus do céu, mano do céu, olha isso galera, que top, e aqui ó, na parte aqui galera, dessa parte de trás, a gente pode tá encaixando, um tablet, um tablet, nessa parte de trás aqui, nessa parte da frente que eu deixei, a gente vai encaixar o celular, então, como o meu celular, ele não cabe com a capa aqui, dessa forma aqui, ele vai caber com a capa ó, ó pessoal, olha lá galera, coube certinho, nossa, monstruoso hein, que maravilha de produto, aqui a gente coloca o cabo, esconde o cabo pra cá ó, tá enroladando o cabo aqui pra trás ó, galera, olha isso galera, ele é articulado, aqui ó, pode tá levantando aqui, pode tá mexendo pra cá, pra cá, aí galera, fica assim, pode tá colocando também, um parasol nele, bem bacana, bem legal, gostei muito, Cinefly tá de parabéns, vendedor também, que enviou super rápido, do AliExpress, também tá de parabéns, nossa, ficou muito bonito, eu não comprei essa capa vermelha galera, senão, ia ficar muito feio, ia ficar tudo vermelho, e assim dá um contraste mais bonito, olha isso aqui pessoal, nossa, ficou bonito demais, dá pra colocar ele mais pra baixo, virar aqui ó, bem melhor voar com isso daqui ó, bem melhor, muito melhor, muito melhor mesmo, tirei aqui sem querer, a gente coloca um pouquinho pra baixo, aí galera, olha como é que ele fica, até a atualização ó, dá pra deixar ele aqui galera ó, em cima de uma mesa, vou fechar aqui ó, vou colocar ele aqui em cima, aqui pessoal, a gente pode tá deixando ele, em cima de uma mesa, aqui ó, tá mexendo nele aqui ó, em cima da case, sentar na cadeirinha, e tá mexendo ele aqui, pra fazer as gravações, algum trabalho, bem bacana, bem top, aqui ó, a gente pode tá aumentando ele aqui também ó, aí galera, pode tá aumentando ele aqui também, olha, que lindo que fica isso, mas pra mim o interessante é aqui ó, interessante pra mim é isso daqui galera ó, vou dar um 360 graus, pra você dizer que ficou, bem top, dá pra usar ele com a capa, muito top, e agora, a gente vai tentar, achar o lugar que coloca essa alça pessoal, em algum lugar essa alça vai, eu não sei galera, onde essa alça vai não hein, se é nesse pininho ali de trás, essa alça provavelmente ela vai aqui ó, e vai aqui mesmo pessoal, tá vendo aí ó, essa alça ela vai aqui nessa parte aqui de trás ó, provavelmente né, é bem provável, a gente vai encaixar a outra, olha aí galera, e aqui a gente vai colocar ele por trás depois, vamos encaixar agora o, o produto, vamos colocar o conector, e aqui pessoal, a gente vai passar, essa alça aqui por dentro ó, vamos colocar a alça, aí vai ficar meio esquisito hein galera, e depois a gente puxa aqui, pra ficar um tamanho maior, mas olha como ficou, ficou muito bom, é ali mesmo que coloca pessoal, olha que legal, completo, Cinefly, muito bom, muito completo, show, gostei muito, galera, muito bacana, muito bacana, pra você ter uma ideia de tamanho da parte de trás galera, pra ter uma ideia do tamanho aqui de trás, olha isso, cabe o celular aqui ó, aí galera, tá vendo, ele cabe o celular aqui, bem legal galera, muito top, nossa, gostei muito, muito legal galera, é isso aí pessoal, esse aqui foi o suporte articulado da Cinefly, comprado no AliExpress, gostou do vídeo galera, link vai estar na descrição de compra, com o melhor preço, melhor loja, top galera, muito top, mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não esquecer das notificações galera, que é muito vídeo novo que tá vindo por aí, tem bastante encomenda chegando, é uma atrás da outra que eu faço aqui galera, top né, muito acessório tá pra chegar, isso é bom galera, pra vocês, porque, você tá afim de um acessório top, aqui ó, pra colocar o seu tablet, você que faz trabalho, tá aqui ó, é isso aí pessoal, fiquem com Deus, e até a próxima.